Opa! E aí pessoal? Tranquilinho? Eu sempre digo, adianta muito perguntar porque, né, eu não posso ouvir vocês. Vocês podem sempre deixar nos comentários, eu não tô bem e eu não vou saber o que fazer com essa informação. Certo? Acabou o meu café, aliás tá cheirando bem demais o café hoje, porque o dia tá frio e eu gosto de frio porque eu sou gordo. E o assunto é escala menor, tá bom? Porque eu já expliquei as escalas maiores, tá? E já expliquei também Trítono e o Diabo A4 e agora vocês têm que saber como é que funcionam as escalas menores, tá bem? A primeira coisa que a gente vai fazer pra entender as escalas menores é dar uma visitadinha bem ligeira no modalismo eclesiástico, tá? Certo? Então o que que acontece? Vamos começar aqui escrevendo os modos que não são gregos, tá? Este aqui era o modo jônio, que pra nós é o modo do primeiro grau, mas na Idade Média meio que não era, tá bom? Então, rapidinho, historiezinha assim. Vocês viram o filme O Nome da Rosa? Eu falava eu ler um livro, mas a verdade é que eu ganhei o livro, mas eu não terminei de ler, então não vou ficar me referindo ao livro, vou ficar no filme mesmo. No filme o pessoal tá pegando clássicos, né, da literatura, filósofos, pensadores clássicos, né? E alterando eles pra se encaixar com aquilo que os caras queriam defender, certo? Nenhuma novidade até aí. Mas aqui nós temos uma coisa muito parecida, só que aparentemente não foi de propósito, tá? O pessoal na Idade Média tava tentando entender como funcionava o sistema musical grego. E é por isso que os modos eclesiásticos têm os mesmos nomes que os modos gregos, tá? Quais ou menos mesmo. Então, assim, pra nós, pra gente, hoje, na nossa visão do sistema modal, o primeiro modo é o modo jônio, tá? Que é o modo que começa em ré. Primeiro, assim, outro parêntese bem legal. Como é que os caras sabiam que estavam no modo jônio, que é o modo que pra nós começa em dó, se os caras não sabiam o que era um dó? Como assim não sabiam o que era um dó? Né? Assim, peraí, os caras... Tavam loucão, assim, quer dizer... Começava a bangu, assim, as notas? Mais ou menos. Às vezes tu podia ter algum instrumento de soco te dando alguma referência, mas era mais comum que tu não soubesse aonde tava a nota, tu simplesmente começava. Então, assim, o que que diferenciava o modo do outro? Era onde ficavam os semitons, né? No caso, o modo jônio, ele vai ter um semitom entre o terceiro e o quarto grau e outro semitom entre o sétimo e o oitavo grau. Muito embora tu não fosse até o oitavo grau quando tava cantando. No canto gregoriano, geralmente, a música não excede uma sexta de extensão, né? O range total, que eles chamavam de âmbitos, não excede uma sexta de extensão. Tá? Então, se o nosso modo começava no dó, tu ficava recitando em volta do sol, tá? Certo? Tu ficava ali rebosteando em volta da nota sol, né? E dificilmente tu ia até o oitavo. Não é impossível também, tá? Então, a gente tinha o modo jônio, jônio, o modo dórico, vou escrever o jônio primeiro, né? Falando no... Sol... Aqui nós temos o modo jônio. Vamos botar aqui, bonitinho e tal. Vamos botar uma barrinha dupla pra separar os modos. Gente, lembrando de uma vez, o programa que eu tô usando, que eu falei na outra semana, é o MuseScore. Que é um programinha muito legal e é gratuito. Tá? Nesse caso aqui, eu tô usando o MuseScore 3. Tá bom? Vamos botar aqui, botar um texto, né? E escrever. Modo jônio. Tá bem? Daí a gente tem outro modo. Vocês já aproveitem e vão dando uma entendida, assim, alguma coisa sobre o sistema modal. Tá bom? Deixa eu ver. Jônio. Daí a gente tem o... Ô, diabo. A gente tem o... Dórico, né? E aí vai. Dórico. Aí a gente... Vamos botar aquela barrinha de compasso de novo. Nossa, que louco, velho. Deu duas aqui. Peraí, peraí, que eu não sei bem como é que é essa aqui. Também deu errado. Olha só que alegria, gente. Assim. É melhor, né? Então. Dórico. Eu já vou botar a cada dois aqui, porque já deu pra ver, né? Que vai dar dois. Então, cara, o meu mouse, por motivos de não sei, tá se comportando muito mal. Peraí, deixa eu passar a volta a mãozinha. Vai aqui no meu lado. Opa! Daí a gente... Bota aqui. Jônico, Dórico, Frígio, Lídio. Agora um pro Mixolídio. E um pro Eólio. E daí, se tiver um guitarrista aqui, essa raça maldita, né? Brincadeira. Vocês sabem que é brincadeira. Ou... É isso que eu digo pra vocês acharem que... Que eu tô só brincando. Pode ser que eu não esteja, né? Se tiver um guitarrista aqui, ele vai falar Tá, mas e o Modo Locro? Não tem Modo Locro. Na Idade Média, não tinha Modo Locro. Tá? Peraí, como tá? O Guilherme tá inventando coisa. Não é possível. Então, onde é que tem o Modo Locro? O Modo Locro, ele aparece na segunda metade do século XIX, no Conservatório de Paris. Quando os músicos... O pessoal do conservatório, o Claude Debussy, seus amiguinhos ali, eles querem... Como é que eu vou dizer assim? Eles querem dar uma vida nova pra música de concerto francesa. Então, eles se perguntam Tá, qual foi a última vez que a França esteve na Crista da Onda? Né? E a música francesa era vanguarda na época da escola de Notre Dame. Ou Notre Dame, eu não sei como é que eu pronuncie. Né? E daí eles... Deixa eu silenciar essa bosta aqui. Pronto. Beleza, tá incomodado. E daí o pessoal pensa, ó, quando é que a gente era vanguarda? A gente era vanguarda na época da escola de Notre Dame. Ah, beleza. Que tipo de... Que sistema a gente usava lá? Usava o modalismo. Então, beleza. Então, vamos reativar esse sistema. Só que quando o pessoal tava no... No século XIX, já não tinha mais por que respeitar as restrições ao modalismo que a igreja impunha. E a igreja não queria que houvesse um modo lócrio, porque o pessoal não sabia como lidar melodicamente com o trítono. E tem um vídeo sobre o trítono, vocês vão lá e dão uma lida. Né? Pra eu ficar me repetindo. Porque eu já me repito demais sem... Sem que eu tenha que... Sem ter ouvido... Não, eu já me repito pra caralho. Deixa eu ver. Dó, ré, mi, fá. Né? Daí a gente... Som. E o modo eólio, que não tem lócrio. Né? É por isso que o pessoal botou o lócrio, porque como não tinha mais que ficar lidando com a música da igreja. Né? O pessoal... Agora a gente pode. Né? A gente pode fazer. Tudo aquilo que a igreja dizia que não podia. Eu... Eu... Eu saí desse jugo. Né? Desse império de igreja de dizer como eu devia me comportar quando eu já era adulto. Mas quando o pessoal sai dessa, teve dessa por muito tempo como eu tive, e sai dessa quando é mais jovem, os caras enlouquecem. Sabe? Então, é... Chega a ser engraçado de ver. Enfim. Pronto. Nove e meia da manhã, eu li de café tomate. Bem que saudável. Vamos botar o nome, né? Então, Jônio. Dórico. Né? Aí. Opa! Aham. Frígio. Lídio. É... Peraí. Contro... Mixolídio. Né? E o... É o legal que eu falei que não tinha... Eu não tinha... Então tava falando do Locriu aqui, que eu escrevi o modo Locriu. E o modo e óleo, não o modo lock Não tinha modo lock na idade média E daí o que vai acontecer? Deixa eu botar aqui Modo e óleo Tá bom? Legal? Então, esse aqui, vamos diminuir um pouquinho o zoom Pra vocês poderem visualizar todos eles juntos Aqui, vocês viram que ele no cantinho tá? Me segue no Insta, né? Arroba o limite Tá bom? Façam isso, por favor Eu boto mais coisa lá no Insta Eu boto as coisas no Insta com mais frequência Seria legal Para mim e para vocês Tá bem? Então, olha só, o que vai acontecer de interessante aqui, né? Na passagem pro Renascimento Quando esse sistema começou a cair em desuso O pessoal... Ah, não é importante Os modos que se usava mesmo aqui Eram o Dórico Lembra que eu falei antes, no início, né? Que tipo, pra nós o jônio é o primeiro grau Mas o pensamento da idade média era outro E as coisas meio que começavam sempre em ré Tá? E o modo, né? Você sabe Ah, começava em ré Mas como é que eles sabiam que era um ré? Eles não sabiam Tá? Se tinha uma ideia, assim, uma noção Pouco vaga Pra se ter uma ideia A gente só consolidou lá como 440 no século XX Isso deu margem pra uma teoria da conspiração, inclusive, né? Mas a gente vive num mundo que essa coisa está muito complicada Essa lanche de teoria de conspiração agora Então, minha dica é não sejam idiotas, né? Não fiquem seguindo Tipo, sei lá, terra plana Sabe? E eu digo assim Essas merdas assim, né? Não se comportem como imbecis Pelo amor de Deus Agora, vamos lá Então, o pessoal começava no modo dórico, né? Esses aqui eram os modos Dórico, Frígio, Lídio e Mixolídio Que também podiam ser chamados de Protos, Deuteros, Tritus e Tetradus Né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto Tá legal? E os dois modos que ficavam na borda do sistema Que eram muito menos usados Eram o modo jônio e o modo jônio Gente, assim Eu não vou falar tudo de modalismo agora Não vou abordar os modos plagais Não vou explicar a dinâmica de finales e confinales Eu não vou fazer isso agora, tá? Vai ter outro vídeo sobre modos Na verdade, vai ter alguns vídeos sobre modos Tá legal? Já me comprometi com uns amigos De fazer um vídeo sobre modalismo grego Um vídeo sobre modalismo da Idade Média Um vídeo sobre modalismo do Conservatório de Paris Na segunda metade do século XIX E um vídeo sobre modalismo do século XX E talvez um vídeo sobre o modalismo do folclore Na música folclórica Se bem que esse é bem pesado de fazer Esse eu teria de realmente Sentar pra pesquisar Porque daria muito trabalho Porque isso envolve Umas pesquisas de etnomusicologia Que eu não sei se eu tenho tempo de fazer Tá? Mas no folclore o bagulho é buraco É bem mais embaixo Vocês veem alguém falando Ah, isso daí é etnomusicologia Vocês veem que porra é essa A gente respeita Musicologia é uma coisa Interessante pra cacete É um ramo de estudo bem legal também A Universidade Federal do Rio Grande do Sul Aqui tem recurso Enquanto ainda houver Universidade pública Sabe que nosso Nosso governo trabalha Pra destruir a ciência Bem que agora se fudeu Tem que Não dá mais pra tu negar Que a gente precisa de ciência É triste o jeito que isso aconteceu Mas é bom que tenha acontecido Tá bem? Então Os dois modos que Que o pessoal Que na Idade Média Eram os modos marginais Que era o Jônio e o Eólios Não usavam esse nome O pessoal não chamava de modo marginal Não sei o que eu estou usando Tá bom? Os dois modos que Que se usava menos Era o Jônio e o Eólios E quando dá passagem Pro Renascimento Gente, lembrando, né? Assim como Como, sei lá Quando começou a A Era Cristã Não foi assim Jesus nasceu Saiu um cara na rua E gritou Gente! Nasceu Jesus! Ano um! Sabe? Ninguém saiu e gritou Que ano era Né? As coisas As coisas na história Elas não começam Assim Todo mundo combinou De fazer juntinho Sabe? Então aquele Aquele lance De Que vocês aprendem Sei lá Assistindo o History Né? Vocês assistem Um documentário Merda no History E vocês acham Que estão aprendendo Uma coisa É foda, né? Então assim Ah! Isso aqui Começou aqui Então assim Essas práticas Elas vão se diluindo Né? O modalismo Ele começou Ele foi deixando De ser usado Aos poucos Tanto que É o seguinte Ó Eu tô falando De uma coisa Que acontece No Renascimento Né? O que é acontecendo Durante o Renascimento? Eu falei Antes da entrada Do Renascimento? Não? Devo ter Posso ter falado Não me enganei Mas assim Tá aqui No outro lado A entrada do Barroco Essas coisas Acontecem ali Do 1500 Para 1600 E elas Só que elas São muito gradativas Tanto que Tu vai pegar Por exemplo Ah! Os modos Caíram em desuso Então não se usava Mais modalismo Mas você vai pegar João Sebastian Bach Por exemplo Que morreu em 1750 Em 28 de julho De 1750 Dá um dado interessante Tanto Bach Quanto Vivaldi Morreram no dia 28 de julho E daí foi bem interessante Porque Vivaldi Morreu em 28 de julho De 1741 Bach morreu em 28 de julho De 1750 E Handel Morreu em 14 de abril Mas ontem foi o aniversário Da morte do Handel Oh! Que merda Parabéns Não sei Em 1759 Então assim Três grandes expoentes Do fim do Barroco Vivaldi Bach E Handel Foram Morreram Como se o mundo Fosse nos dando Fosse nos dando tempo Para nos acostumar Mas a verdade É que Vivaldi E Handel Menos Mas Bach Já era Já tinha uma Era ultrapassado Gente Muitas aspas Ninguém Não estou falando Que o cara realmente Era ultrapassado Porque isso vai dar Para vocês Uma ideia De que O que veio depois Era melhor E isso Não Não é Não é verdade É aquele Quando o pessoal Fala em evolução E O sujeito Acha que está falando De melhor Não Isso aqui evoluiu Como se fosse melhor Evoluir É Desenvolver Não necessariamente Para melhor Certo Beleza Então Hoje eu estou Nossa Hoje eu estou Divagando mais Que de praxe Que já não era pouco Então o que aconteceu Gente Os modos Eles Pararam Ah eu estava Falando do Bach Puta que pariu Bach Ele morre em 1750 E tem uma das peças Do Bach Que é a Tocatafrigia Quer dizer Em 1750 Se a gente Fosse botar Sei lá Vinte e pouco Coisa assim Mais de cem anos Depois do sistema Modal Ter feito Todo um caminho Para cair em desuso Né Porque ele tinha Uma sensível Superior Né Que é o Fá Mi Ali aquela descida Certo E a grande A grande sacada Aqui Do Do modo Jônio Ter se imposto Do jeito que se impôs É porque ele tinha Uma sensível O que que é Uma sensível Sensível É esse grau Aqui Essa Sétima Caindo para oitava O nome Do sétimo grau É sensível Quando ele Fica a um Semitom Do oitava Né Que deve ter aquele Pã Pã Certo O nome desse grau É sensível Né Para saber O nome dos graus É tônica Supertônica Mediante Subdominante Dominante Superdominante Sensível Ou subtônica Dependendo da situação E tônica Tá Qual a diferença Entre sensível E subtônica A sensível Fica a um Semitom Do a tônica Da oitava Né E a subtônica Fica a um Tom E isso É o que Diferencia o modo Jônio Do modo É óleo Quanto a finalizações Claro que também tem A terça Menor Aqui Certo A posição dos Semitons É outra Tá bom E aí E aí que Está o grande Pulo do gato De por que O modo É óleo Se desdobra Em três Dependendo da visão Quatro Escalas Tá Então Para nós Aqui Nos sobrou O modo O pessoal Parou de usar Todo esse sistema Modal O que foi acontecendo O modo O modo Dórico Reduziu Ele reduziu Diminuiu A sexta O modo Frígio Continuou sendo Frígio O modo É óleo Também Aqui O modo Dórico Quando diminuiu A sexta Ele vira Uma escala Menor Natural De ré O lídio Diminuiu Aqui A quarta Mesma coisa Que fizeram No dórico Ele vira Uma escala De fá Maior O mixolídio A gente Aumentou O sétimo Grau E ele virou Uma escala Maior Percebam Que esses modos Eles foram sendo Modificados Para se tornar Escalas Maiores E menores Tá bom E daí Mas vamos tirar Isso agora Porque eu quero Que vocês Tenham referência Dos modos Como eles eram Mesmo Então o que Sobrou O modo Jônio Vamos copiar E colar Aqui Deixar Um espacinho O modo Jônio Que se torna A Escala Maior Certo Certo Beleza E o modo E óleo Que se torna A escala Menor Tá Qual é A grande Sacada Aqui Escala Menor Natural Bom A escala Maior Não tem Mistério Vocês já Conhecem A escala Maior Aqui vai ser Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Vocês sabem Qual é Qual é Tem que comprar Outro mouse Gente Tá Foda Difícil Vida Tá bravo Enfim Enfim Então a gente tem Escala maior Escala menor Natural O que que acontece Aqui Com a escala Menor Natural Pra ela Não ser Tão querida Deixa eu Puxar o teclado Tupinho Ah velho Aqui hoje Com Puxa O bichão aqui Deixa eu ligar o Jamanta E Jamanta É o meu maravilhoso Yamaha X5 Chamei ele de Jamanta Porque é um teclado Tão pesado E tão desconfortável De carregar Ele é maravilhoso Mas assim Ele é tão foda De levar Que Eu fui fazer uns shows E a banda Me dizia Cara Você precisa De um teclado menor Sabe Então tipo Quando a própria banda Não tá aguentando mais É porque tá foda mesmo Tá Então Escala maior Rápido e indolor Que vocês já conhecem Já sabem como é Né Ah Vou botar aqui Peraí que esmerda Isso Então Escala menor Certo E daí Se eu fizer música Assim Né Eu não tenho sensível Eu tenho Subtônica E aqui No si dó Sensível Então o que que Fez falta Pra galera Pra o pessoal Fazer música Vocês querem ver Primeiro deixa eu Tocar uma coisa Aqui Com Usando subtônica Sabe É menor Ficou muito Muita idade média Isso Né Tava meio que Brincando aqui Fazem Inclusive Dicas de composição Bota uma Flauta doce Então Uma Melodia Flauta doce Melodia ligeira Em vez de sensível Usa subtônica Já ficou com a Para quem está Compondo Quero compor Uma coisa Que pareça Medieval Quando você está Compondo esse tipo De coisa A questão Não é parecer Medieval De fato A questão É parecer Aquilo Que os outros Acham que é Medieval Você está entendendo? É uma questão Muito mais De conhecer o público Porque não adianta Tu escrever Uma coisa Que Isso que eu falei É super canastrão É super Sei lá Galante novela Sabe Porque É uma coisa feia Né Sabe Tu está Assim De caso pensado Tu está Deliberadamente Fazendo merda Mas é que Tu tem que fazer aquilo Naquele momento Está tentando vender Um negócio Tu está fazendo uma coisa Que Vai Tu quer criar um clima Não necessariamente Ele vai remeter A uma realidade Sabe É Que nem Eu pegar E Ah cara É É que nem Sei lá Tu Vai ir para o Parque Farroupilho No 20 de setembro Aqui Sabe Tu vai lá Fantasiado de gaúcho Ou tu vai Para o Você vai agora Que eu vou me afundar Muitas vezes Tu vai para o CTG Ver aquelas mulheres lá Com roupa de prenda E daí Tu vai ver O material Original Do movimento tradicionalista gaúcho Tu vai descobrir Que as mulheres No passado Jamais usaram aquela roupa Né Mas tu não está Remetendo a um passado real Tu está remetendo A uma ideia De passado Entendeu É a mesma coisa Tu não está remetendo A uma idade média De verdade Está remetendo A uma ideia De idade média Tá Feio isso né Bem feio Mas eu não inventei isso Estou só contando Para vocês Até para vocês Se prevenirem Enquanto vocês Vê as canastrices Por aí Né Então Escala maior Escala menor Tá legal E daí Ficou faltando Essa A sensível Bom Tá faltando A sensível Vamos colocar Uma sensível Agora é essa E o pessoal Fez isso aqui Né Colocou uma sensível Vamos pegar aqui Ó Essa escala menor Natural Essa escala Essa próxima escala Aqui Ela era considerada Mais propícia A fazer as harmonias Né Então O pessoal Simplesmente Levantou o sétimo grau O que que fica parecendo isso Gente O que que parece isso aqui Para vocês Mais uma vez Não é Não é o que é de verdade É o que parece Né Isso aqui Pode remeter A uma ideia De música ára Nós estamos falando Da transição Para o barroco Certo Se hoje Gente Né Que é errado Odiar as pessoas Pelo que elas são As pessoas fazem Né Tem essa coisa Chamada preconceito Certo Se hoje Que é errado Hoje que ser preconceituoso É errado As pessoas Continuam fazendo Imagina Quando não era errado Tá Até as mentes Mais iluminadas Do renascimento E do barroco Percebam Era a visão De mundo Era a visão normal De mundo Né Todo mundo pensava assim Lembrando que Como já falei Em outro vídeo Todo mundo é Itália França Alemanha Inglaterra Esse era Todo mundo Né Beleza Então assim Essa era Era o pensamento corrente Até as mentes Mais iluminadas Por exemplo Vamos pegar um cara Que todo mundo Tira pra santo Né Ou pelo menos Os meus Amigos Tiravam Muito pra santo O Lutero Lutero Tem dois livros Bem interessantes Sobre isso Um dos livros Do Lutero Chama Sobre os judeus E suas mentiras E o outro livro Do Lutero Chama Sobre o inimigo turco Tá Então assim Qualquer coisa Que parecesse E pensa né gente Lutero era um cara Estudado Né Era um Cara de Boa cabeça Né E Me lembrando assim Passei esse paninho Agora Era o pensamento Que todo mundo Tinha na época Tá Tu não pode Obrigar Que o cara Seja revolucionário Mas também dá pra ver Que o cara Não é santo Como gosta de pintar Também né Então Todo mundo Quando ouvia Quando ouvisse isso aqui Ia remeter A música árabe Né E isso Não era legal Pra eles No pensamento deles Né Então não dava Pra usar Essa linha melódica Pra Quer dizer Não dá pra usar Essa escala Pra fazer Linhas melódicas Certo É Estranho Né O que que a galera Fez Né Então Beleza Ficava legal Pra fazer Mi Permitir umas coisas Loucas Aqui Mas Pra fazer Pra tocar Não Tá rolando O pessoal Pegou Essa mesma escala Menor harmônica E fez o seguinte Pra tirar Porque o grande lance É aqui ó É esse semitom Daqui pra cá Tem um semitom Daqui pra cá Tem um tom e meio E aqui outro semitom Né Certo O pessoal simplesmente Pegou o sexto grau E levantou também Agora Uma escala menor Que podia ser chamada Menor Melódica Pelo menos Essa aqui é a primeira parte Da menor melódica Tá A menor melódica Ela Peraí que eu tô com preguiça Vou dar uma espreguiçada Tá legal? Então É quase igual A escala maior Sete pela terça menor Aqui Estão vendo? E aqui Tem uma outra coisa Muito interessante Na escala menor Né Vocês lembram que eu falei antes Que o frígio Ele continuou Né Ele Mesmo depois Que o sistema modal Caiu em desuso O pessoal Seguiu usando O modo frígio Porque Porque tinha Essa Tinha sensível superior E essa caída Que é o Lá Sol Sol Ela era Querida Do ouvido Do ouvinte Então o pessoal Já que estão fazendo Aqui Esse Modo Por encomenda Não é por encomenda As coisas Elas simplesmente Foram acontecendo Se não é que Alguém saiu na rua E gritou E baixou a regra Tá bom? O pessoal fez isso aqui Gente A escala Essa escala É assim que faz Olha que legal Isso Tá bom? Então O pessoal fez Essa escala Essa escala Essa escala menor Melódica Ela desce Anulando Essas duas alterações Aqui Então Ela desce Exatamente Igual A menor Natural Tá? E é assim Que é uma escala menor Melódica Ela sobe De um jeito E desce De outro Pra gente Não perder Essa escala Essa escala Essa escala Ela é muito querida Vocês ouvem Ela por exemplo Em Brasília Dezenove horas Não é mais assim Agora tem Um toque moderno Lá Botaram Os indígenas Mais uma vez A ideia De Ó Agora Calhou muito Pra repostar O que eu falei Por exemplo Aquela Essa descidinha O pessoal pegou O tema de Guarani Do Antônio Carlos Gomes E botou Pra Como é que eu dizer assim Botou Um ar Indígena Na coisa Esse tema De abertura Da voz do Brasil É o tema De Da abertura De O Guarani De Antônio Carlos Gomes Botaram Ali Essa Cara Indígena Na coisa E Não é assim Que a música Indígena é Entende? Mas é assim Que a gente Acha Então aquilo Não foi feito Para aludir Uma realidade Verdadeiramente Indígena Foi feito Para aludir A nossa ideia De uma Imagem Indígena Interessante Isso É interessante Ok triste Interessante Então Assim Tem essa Decidinha Aqui Porque Essa Caidinha Para quinta Onde mais A gente Vê Uma Andaluzia Pessoas Na música Espanhola Ou Vocês Vão Ver Ray Charles Isso Aqui Certo? Nossa Esse Dá muito Querido Então Só para A gente Saber Escala Maior Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Escala Menor Tom Semitom Tom Tom Semitom Tom Tom Escala Menor Armônica Tom Semitom Tom Tom Semitom Tom e meio Semitom Escala Menor Melódica Tom Semitom Tom 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 Semitom E na descida É uma escala Menor Natural De trás Pra frente Tá bom? Agora Relativos Como é que a gente Sabe Quem é Alude a quem? Tipo, vocês perceberam que o modo de olho e o modo de olho tem as mesmas notas, né? Que aqui a escala... Por que que eu não fiz a escala... Eu dei exemplo na escala de dó maior e depois eu não dei exemplo na escala de dó menor. Eu use a escala de lá menor. Porque lá menor, ao menos o lá menor natural, tem as mesmas notas de dó maior, porque elas são relativas. E por que que elas são relativas? Por causa do sistema modal. Tinha as mesmas notas, o modo de olho, que é o modo da primeira, pra nós, e o modo de olho, que é o modo da sexta. Então, como é que eu vou ver? Por exemplo, se eu tenho uma escala de dó maior, a relativa menor, a escala menor, que faz referência à escala maior, de dó, é a de lá. Vai estar sempre no sexto grau. Então, assim, eu preciso saber quem é o relativo dessa escala, ou até deste acorde, que funciona do mesmo jeito, por exemplo. Qual é o relativo menor de dó maior? É lá menor, seja escala ou seja acorde. Para antirrelativos não funciona assim. Antirrelativo é outro assunto, não sei se eu já falei, se eu não falei, eu vou falar. Então, e quem é o relativo maior? Porque, assim, é uma parada meio yin-yang, sabe? O lá menor é o relativo menor de dó maior, e o dó maior é o relativo maior de lá menor. E essas referências de relativo e antirrelativo só podem ser feitas entre maiores e menores. Não tem um relativo diminuto ou um relativo aumentado, tá legal? Só maiores e menores têm isso, tá bem? Ou até porque eles podem mudar de posição na harmonia funcional, por exemplo, tá? Ao passo que acordes de... Acordes diminutos e acordes aumentados são sempre dominantes. Tá? Outro assunto. Vamos chegar lá. Tá bom? Meus queridos, me seguem no Insta ali que eu estou pedindo. Me dá o joinha. Comenta o que vocês quiserem. Falem de dúvidas. Sábado tem live de novo. Tá legal? Espero que vocês estejam lá. 10 da manhã no sábado. Por que 10 da manhã no sábado? Porque eu gosto. Eu estou feliz na manhã de sábado. Espero que vocês estejam felizes também. Mas se vocês tiverem um outro horário para me propor, eu prometo pensar no assunto. Tá bom? Isso aí, galera. Um abração. Segue lá. Seja bem. Até mais.